Este é o pátio de uma casa do século I. Observe algumas coisas. Primeiro, toda a família está aqui fazendo alguma coisa, conversando, varrendo, pegando água. Os quartos não são usados para isso. Pode-se ver aqui algumas ferramentas encostadas para serem usadas depois na agricultura. É aqui que a comida é preparada. Toda casa tem seu poço e sua água própria. Aqui pode-se também coalhar o leite e fazer a manteiga. Essa é a área funcional da casa. Mas há também uma área para depósito, para guardar coisas e objetos, como um porão. Há também um local para se comer ou se proteger do mau tempo. Afinal, nem sempre o tempo está bom por aqui. Aqui em cima temos um outro quarto ou um espaço que serve para dormir ou para estocagem. Em cima de tudo, o telhado, que é um espaço que pode ser aproveitado. Na verdade, o telhado serve para preparar e secar a comida para o inverno. Esta é uma casa bastante funcional e provavelmente foi construída de acordo com as especificações do seu dono. Agora vamos aprender sobre o pastoreio de ovelhas. Tchau! Tchau! Tchau!